Mais de 8 bilhões de reais para incentivar o crescimento do país é o PAC Equipamentos de Compras Governamentais. A ideia é defender o Brasil dos efeitos da crise internacional. Nenhum país do mundo hoje se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Serão comprados mais de 8 mil caminhões, 8.500 ônibus escolares, além de retroescavadeiras. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Segurança reforçada em Alagoas. Com o maior número de homicídios em todo o país, Alagoas é o primeiro estado a aderir ao programa Brasil Mais Seguro. Lançada hoje campanha publicitária Pronatec Copa, o programa de qualificação profissional para a Copa do Mundo de 2014. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado dentro e fora de campo. Vamos nessa! O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Aumentar os investimentos para evitar que os efeitos da crise financeira atinjam o Brasil. Hoje foi lançado o PAC Equipamentos, que vai aquecer a economia com mais de 8 bilhões de reais em compras governamentais. Os recursos vão beneficiar, por exemplo, a indústria de tratores, ônibus, equipamentos militares e material escolar. O PAC Equipamentos lançado hoje quer incentivar o crescimento do país. São mais de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Com isso, os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento sobem este ano de cerca de 42 para 51 bilhões de reais. O governo brasileiro está tomando medidas de estímulo à economia para podermos ampliar os nossos investimentos, para podermos estimular a demanda, para podermos aumentar a confiança, porque nesse momento a confiança no mundo, ela cai bastante, e para, enfim, acelerar o nosso crescimento. Serão adquiridos 8 mil caminhões para ações de combate à seca e para reequipar as forças armadas, 3 mil patrulhas agrícolas com tratores e outros implementos, 3 mil e 500 retroescavadeiras e 1.300 motoniveladoras para melhorar pequenas estradas e ajudar no escoamento da produção agrícola, 50 perfuratrizes para abrir poços em regiões afetadas pela seca, mais de 2 mil ambulâncias e 1 mil odonto-furgões para equipar unidades do SUS, 160 vagões de trens urbanos, 500 motocicletas para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária, 40 blindados Guarani e 30 veículos lançadores de mísseis para o Ministério da Defesa, mais de 8.500 ônibus para transporte de crianças, principalmente na zona rural, 700 deles adaptados para crianças com deficiência, 3 milhões de carteiras escolares e também serão construídas quase 1.300 quadras esportivas cobertas em escolas. Todo o processo de compra e distribuição do PAC Equipamento será eletrônico pela internet para dar mais transparência. O registro de preços é feito com toda a transparência, a pactuação é eletrônica, a assinatura do termo de compromisso dos prefeitos é eletrônica, a liberação de verba dois dias úteis, portanto quem não assinou assine e dois dias depois o dinheiro está na conta. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil está preparado para se defender dos efeitos da crise que atinge a Europa e para continuar crescendo, mas que é importante que todos tenham consciência de que a crise internacional é grave para evitar aventuras. Nenhum país do mundo hoje se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Aventuras fiscais é a gente se comportar como se não estivesse acontecendo nada. Nós não nos amedrontamos, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou hoje um decreto que cria a chamada margem de preferência à indústria nacional. Isso significa que as compras de material e equipamento médico feitas pelo governo vão dar preferência a produtos fabricados no Brasil, mesmo quando eles custarem um pouco mais que o similar estrangeiro. Além da saúde, defesa e agricultura, o PAC Equipamentos também vai priorizar a área da educação. Com a renovação de frota de ônibus escolares, aquisição de novos móveis para salas de aula e a construção de mais quadras esportivas, a ideia é incentivar alunos a irem para a escola e melhorar a qualidade do ensino público no país. Os ônibus escolares parados na porta do Palácio do Planalto indicavam que a educação está entre as prioridades do PAC Equipamentos. Os quase 500 prefeitos que assistiram a cerimônia também puderam ver de perto os modelos das novas mesas e cadeiras escolares. São quase 3 milhões de novos móveis que vão beneficiar 7 milhões de alunos. Os móveis escolares expostos aqui no Palácio do Planalto e que vão ser comprados pelo governo consideram o perfil de cada usuário, seja ele um professor ou um estudante do ensino público brasileiro. Nós podemos verificar aqui as diferenças de tamanhos de mesas e cadeiras. Cada uma delas está adaptada à altura de jovens e crianças e também a pessoas com deficiência. As medidas do PAC Equipamentos e do Programa de Compras Governamentais foram bem recebidas pelo empresariado. A nossa economia está sendo preparada para uma retomada sólida e firme do crescimento. É uma forma de dar à indústria brasileira e a outros setores da economia brasileira condições de competição no mercado internacional, principalmente quando a gente enfrenta uma crise sem precedentes na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Além de vermos o aquecimento da economia, que isso representa uma arrecadação maior e uma redistribuição melhor e maior de FPM para os municípios, também a possibilidade de nós, prefeitos, sermos atendidos com equipamentos. E a parceria com estados e municípios para incentivar a educação tem dado certo. Na cidade ocidental, em Goiás, a construção de uma quadra poliesportiva mudou a rotina da cidade. Entre a creche e a escola, um espaço que levanta o ânimo da criançada. É na quadra poliesportiva que os alunos brincam, jogam bola e se escondem do sol forte. Vanessa aproveita os momentos de recriação para brincar com as amigas. Eu brinco com a Élica, brinco com a Camille e brinco com a Talita. Eu brinco de pega-pega, brinco de pica-esconde e às vezes eu brinco de correr das amiguinhas. Além de atender semanalmente mil crianças de 2 a 12 anos que estudam na creche e na escola, a quadra também serve como espaço de integração da comunidade. Após o horário de aula, toda a comunidade eles fazem treinamento de futebol, existem trabalhos comunitários aqui como aulas de karatê, aulas de capoeira e aulas de escolinha de futebol também. E tem eventos sociais também como desfile de moda são feitos aqui, existem festas culturais como festa junina de algumas quadras que existem aqui na comunidade. Antes eles não tinham espaço cultural e social e hoje com a quadra esse ambiente existe. Inaugurado em agosto do ano passado, o Complexo Social da Cidade Ocidental é composto por creche, escola, posto de saúde e quadra poliesportiva. A obra é resultado de um convênio firmado entre o governo federal e o município. Para viabilizar outros projetos de creches e quadras pelo país, o governo federal liberou quase 90 milhões de reais. Para o secretário de esportes do município, os investimentos já trouxeram mudanças. Esse espaço ele abrange uma importância muito grande, ele traz qualidade de vida, porque é um espaço fechado e coberto, independente de sol ou chuva, sempre o projeto vai estar acontecendo. Ele dá a oportunidade do pai vir participar, dá tranquilidade para o professor trabalhar, dá tranquilidade para os pais deixarem seus filhos, vir um projeto desse aqui. Mais informações sobre esses recursos específicos para a construção de creches e de quadras esportivas estão no site do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E para aumentar o número de leitores, serão oferecidas bolsas de literatura em todo o país. A iniciativa faz parte do Plano Nacional do Livro e Leitura. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Adilson Mastellari, que está no Palácio do Planalto. Adilson Mastellari, boa noite. Boa noite, Renata. No total, são 50 bolsas de literatura. E com isso, o Ministério da Cultura quer chegar àquelas regiões do país onde os índices de leitura ainda são muito baixos. E para a gente saber mais sobre isso, eu vou conversar aqui com o Jorge Telles, que é o Coordenador-Geral da Economia do Livro da FBN, a Fundação Biblioteca Nacional. Bom, são 50 bolsas para ser divididas com duas categorias. Exatamente. Nós estamos estimulando a produção dos livros e, por outro lado, a difusão desses livros. Para a produção dos livros, nós temos 30 bolsas de 15 mil reais. Elas são focadas em novos escritores, pessoas que escreveram até dois livros, e eles trabalharão seis meses num projeto de um novo livro. Então, nós teremos mais livros disponíveis para a leitura. O outro é a circulação literária, que são 20 bolsas, são 40 mil reais para produzir, por meio de intercâmbio entre artes, a literatura nos territórios da cidadania. São só jovens escritores que vão poder participar. Aqueles que forem contemplados com as bolsas, como é que eles vão atuar? Os escritores terão que apresentar um projeto explicando a metodologia de trabalho para que eles escrevam o seu livro, que pode ser um conto, uma crônica, uma novela, um romance, poema. E eles vão dizer como trabalharão durante seis meses. Pode ser com pesquisas, com coletas, entrevistas. E, no espaço de três meses, terão que fazer um relatório explicando como está e, ao final de seis meses, entregar o livro pronto. Para participar do edital é pela internet? Sim. No site da Biblioteca Nacional, que é www.bn.br, há as fichas de inscrição para participar tanto do edital de criação quanto do edital de circulação literária. Como é o prazo desse edital? O prazo do edital é exatamente 2 de agosto. É interessante que as pessoas entrem no site o mais rápido possível para que não tenha nenhum problema e o projeto possa chegar a tempo para análise. O edital já está disponível? Ambos os editais estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional e é importante que as pessoas apresentem os seus projetos antes do dia 2 de agosto. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, o jovem escritor aproveite aí essa oportunidade para apresentar o seu projeto. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. O preço das passagens de ônibus interestaduais e internacionais será reajustado em 2,7% no próximo domingo, 1º de julho. A medida vale para percursos com mais de 75 quilômetros e foi autorizada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O reajuste é anual e leva em conta a distância da linha, os impostos sobre o setor e o tipo de serviço. As informações estão na internet. E começa nesta sexta-feira o prazo para as inscrições nos cursos do Pronatec Copa. Serão 40 mil vagas destinadas à formação de profissionais do turismo para atuar no Mundial de 2014. Hoje foi lançada oficialmente a campanha que vai ao ar em rede nacional na sexta-feira. Há dois anos da Copa, o meio empresarial já prepara funcionários para receber muito mais turistas, principalmente os estrangeiros. Neste restaurante em Brasília, trabalham 70 empregados. Uma parte já começou a fazer curso no local de trabalho. Aqui, uma das prioridades é saber falar inglês. E o pessoal mostra que está se esforçando para aprender. Thank you very much. Muito obrigado. Welcome. Seja bem-vindo. Thank you. Obrigado. Bares e restaurantes são pontos de encontro de muitos turistas. E se quiserem fazer sucesso na Copa, cozinheiros, garçons, gerentes, além de saberem dar as boas-vindas, vão precisar estar muito bem informados sobre o que a cidade oferece de bom, principalmente no que se refere à cultura local. Sempre termina querendo uma informação a mais, algo mais complementar, né? Ele termina sempre perguntando onde tem uma outra atração, um ponto turístico, né? E você oferecendo esse tipo de informação, com certeza ele vai se sentir bem melhor, bem melhor acolhido, né? Vai falar melhor do país, melhor da cidade, vai incentivar ele a voltar, né? Vai ser com uma boa impressão, né? A atividade turística emprega hoje no país cerca de 2 milhões e 800 mil trabalhadores formais. E a importância do turismo aumenta a cada ano. No ano passado, desembarcaram no Brasil quase 5 milhões e 500 mil estrangeiros. Já os desembarques domésticos de avião aqui dentro do país somaram 79 milhões no ano. Com o Brasil sede da Copa do Mundo em 2014, muito mais gente vai chegar por aqui. E a preocupação está em receber bem em todos os setores. Por isso, foi lançado hoje o vídeo da campanha publicitária Pronatec Copa, com o objetivo de treinar profissionais. O vídeo faz parte de um programa do Ministério do Turismo, feito especialmente para a Copa do Mundo de 2014. Convoca os brasileiros para fazerem vários cursos que são de graça. O objetivo é aperfeiçoar quem já trabalha no turismo e também a formar novos trabalhadores. O capitão do pentacampeonato do Mundial de Futebol em 2002, Cafu, tem papel principal no filme. Os estrangeiros estão migrando no Brasil e, de repente, tirando a oportunidade que poderia ser dada às nossas crianças ou aos nossos próprios irmãos brasileiros. Mas por que isso não acontecia? Próprio pela falta de capacitação, de falar um segundo idioma, de ter um português, de repente, mais correto, de ter a oportunidade de aprender um inglês ou um próprio espanhol. Eu acho que através desse curso, através dessa campanha, esses números vão mudar bastante. Turismo, você precisa ter muita competitividade. Você precisa fazer melhor do que os seus parceiros fazem. E nisso a formação é fundamental. Os cursos vão ser oferecidos na cidade-sede do Mundial. As inscrições para o Pronatec Copa ficam abertas da próxima sexta-feira até o dia 16 de julho. Todas as informações estão na internet. E o Brasil também vai sediar uma outra Copa em 2014. É que a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, foi escolhida como sede da Copa do Mundo de Robótica, que vai ter até futebol de robôs. O evento, que é um dos maiores do mundo sobre tecnologia, começa em julho, logo depois do Mundial de Futebol. Cerca de 4 mil visitantes devem comparecer. A Receita Federal vai ter um laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro, que vai analisar informações bancárias e fiscais. No Brasil, já são 16 unidades em ministérios públicos, estaduais, polícias civis e também na Polícia Federal. A da Receita ficará em São Paulo, mas pode atuar em todo o território nacional. Desde 2009, já foram analisados 600 casos de lavagem de dinheiro e corrupção. 11 bilhões de reais envolvidos em operações criminosas já foram identificados. Reduzir a criminalidade e a violência. Foi lançado hoje, em Alagoas, o programa Brasil Mais Seguro, que tem como meta melhorar as investigações e fortalecer o policiamento. Alagoas é o estado com o maior número de homicídios no país. São 65 para cada 100 mil habitantes. Violência que preocupa a população. A violência é demais. A violência está espalhada demais. Se tivesse em cada canto, tivesse um grupo de policiais, um PMBox era muito melhor. Alagoas é o primeiro estado a implementar o programa de redução da criminalidade violenta, o Brasil Mais Seguro. O acordo foi assinado hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o governo do estado. Estão previstas ações em três eixos. Melhorar as investigações de mortes violentas, fortalecer o policiamento ostensivo e maior controle das armas. Uma das ações previstas aqui em Alagoas é uma bonificação para os policiais que aprenderem armas, que depois são destruídas. O governo federal vai investir 25 milhões de reais para implantar o programa em Alagoas. O governo federal sempre se preocupou com segurança pública. E nós sempre fizemos repasses de recursos aos estados. Só que o que acontece muitas vezes em alguns estados, você repassa o recurso e o governador retira esse recurso, que deveria ele também colocar na segurança pública e aloca em outra situação. Dessa vez não. Juntos nós fizemos um plano, o estado de Alagoas vai colocar bastante dinheiro nesse plano, inclusive arcar com o custeio. A contrapartida do estado será um investimento de 18 milhões de reais. em equipamentos de segurança e na realização de concurso para as polícias civil e militar. O projeto piloto em Alagoas vai ser expandido para outros estados brasileiros. Se der certo em Alagoas, nós estenderemos isso que estamos fazendo aqui para o país inteiro. E nós poderemos com isso salvar vidas. As ações do programa em Alagoas tiveram início hoje, com a inauguração de uma delegacia especializada em homicídios e uma operação nas cidades que concentram mais da metade dos crimes do estado, Maceió e Arapiraca. Quanto mais polícia, melhor, né? Combate mais esse tráfico de drogas, tem por aí muita droga, mas assim mesmo, né? Para quem convive com HIV, a prática de uma atividade física pode ajudar no controle do diabetes e do colesterol. Por isso, um manual traz recomendações sobre a prática de exercícios para os profissionais que vão trabalhar com quem tem o vírus da AIDS. Ao vivo do Palácio Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As primeiras cidades que receberam o manual foram Belo Horizonte e Recife, por se tratar ainda de um projeto piloto. Nestes lugares, os professores de educação física que atuam junto ao programa Academias da Saúde do SUS já receberam capacitação. Aqui ao meu lado está a Kátia Abreuca, do Ministério da Saúde, e vai nos dar mais informações sobre este manual. Boa noite, Kátia. Conta para a gente que informações esses profissionais receberam na capacitação. A capacitação iniciou com informações gerais sobre a AIDS, acerca de prevenção, transmissão e todas as informações que as pessoas precisam ter e que a gente acha que já tem pela formação, que são profissionais de saúde. Mas não, foi necessário sensibilizar os profissionais. E depois, no segundo momento, nós entramos com o conteúdo, de fato, desse manual, que é um conteúdo mais técnico, que aborda a AIDS, a evolução da doença, as fases clínicas, o tratamento e as doenças que podem estar associadas, além de trazer as informações específicas para a prática dos profissionais de educação física no dia a dia com essas pessoas portadoras de HIV. Além de Belo Horizonte e Recife, quando outros lugares do país vão receber essa capacitação? Bom, agora nós estamos finalizando o piloto. Segunda e terça, agora a última, estivemos com a última capacitação em Belo Horizonte, onde foram capacitados todos os profissionais, todos os educadores físicos do Programa de Academia da Saúde dos dois municípios. Vamos avaliar em agosto, provavelmente, e a partir daí fazer proposta para os municípios capitais, vamos iniciar pelas capitais, onde o Programa de Academias da Saúde estiver mais bem implantado, onde já tivermos mais condições e mais serviços à disposição nas unidades básicas de saúde. Que melhorias que é possível perceber numa pessoa com HIV e AIDS que pratica exercícios físicos? Bom, a prática de atividade física, a gente pode dizer que beneficia a todo mundo, a todos nós, né? As pessoas que vivem com AIDS, elas podem ter outras doenças associadas, onde o exercício tem papel fundamental, como, por exemplo, doenças do coração, diabetes, aumento, níveis elevados de colesterol, osteoporose. E é muito importante, muito importante, tanto para o controle dessas doenças, como para a prevenção. Muitas dessas doenças, para a AIDS, são decorrentes da própria infecção do HIV e do tratamento antirretroviral. Além, desculpa, além de que o benefício da prática de exercício, ele traz maior convívio social, né? E uma melhoria da qualidade de vida como um todo. Ok, obrigada pelas informações. Um manual com recomendações para a prática de atividades físicas para pessoas com HIV e AIDS está disponível num site na internet. O endereço é o que aparece na tela. Renata? Obrigada, Patrícia. A produção de carne e de frango no país aumentou no primeiro trimestre deste ano. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No primeiro trimestre do ano, o abate de aves cresceu 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações de frango também aumentaram. O mesmo aconteceu com a produção de ovos, que ultrapassou 670 milhões de dúzias. Já o abate de bovinos e suínos teve queda em relação ao último trimestre, mas superou os três primeiros meses de 2011. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias fica por aqui.